Perícia extrajudicial. Como funciona isso? Como eu trabalho com isso? E como eu ganho dinheiro com isso? Para quem está chegando agora e ainda não é meu aluno, eu sou a arquiteta Sheila, autora de cursos profissionalizantes para arquitetos e engenheiros, muitos deles gratuitos e disponíveis para você aqui no meu canal. É só entrar aqui nos cards e procurar aquele que mais te interessa ou então ir através da playlist. Como funciona? Como eu trabalho e como eu ganho dinheiro com perícia extrajudicial? E o que é isso? Bom, é muito simples. Perícia extrajudicial é na hora que você vai precisar passar laudos para pessoas físicas ou empresas sem passar pelo poder judiciário. Isso é, não é através de um processo, não é o juiz que vai te nomear. O caso ou a situação ainda não está no poder judiciário. Vou citar aqui um exemplo bem simples que acontece comigo. São dois tipos bem comuns de acontecer. Um deles é problemas com o vizinho, obras vizinhas que danificam a casa do outro e essa pessoa me chama para fazer um laudo, atestando que realmente ocorreu toda aquela situação. Com esse laudo na mão, muitas vezes a pessoa consegue, o proprietário consegue fazer um acordo com o vizinho, mostrando para ele o laudo de um profissional habilitado, comprovando que realmente a obra dele danificou a sua casa e, com isso, a pessoa normalmente nem se recusa a fazer os reparos, visto que está ali comprovado num laudo técnico. Então, esse caso, para alívio do poder judiciário e de todos, não vai parar lá porque, afinal, o poder judiciário já está abarrotado de processos. Bom para todo mundo, bom para o poder judiciário, bom para o vizinho, bom para o dono do imóvel e bom para você que vai fazer esse laudo, porque você vai receber esse dinheiro da forma que você quiser, porque é você que vai determinar quando quiser, porque é um contrato entre as partes particular e você determina como vai funcionar. E o dinheiro entra de uma forma muito mais rápida, obviamente, quando você faz perícia no poder judiciário, porque você tem que seguir todos aqueles trâmites da justiça. Então, essa situação é uma das que são bem comuns acontecerem para nós, arquitetos e engenheiros. A outra situação bem comum, mais do que a primeira, é a questão de avaliação de imóveis. Muitas vezes, a pessoa que está comprando um imóvel, ela fica insegura com relação ao estado. Então, ele vai precisar de um profissional para avaliar, dizer para ele se o imóvel está em bom estado e aí você vai avaliar o que? Todo esse imóvel, as instalações, a parte estrutural, se esse imóvel está apresentando fissuras, algum tipo de trinca, está mostrando algum problema de patologia construtiva e quanto, mais ou menos, uma estimativa essa pessoa vai precisar para tornar essa casa ou esse apartamento habitável. Isso é muito comum. As pessoas ficam com muito medo de comprar um imóvel e depois gastar um dinheiro absurdo, muitas vezes maior do que o que ele pagou pelo próprio imóvel. Sim, porque dependendo da reforma, esse valor pode ser 3, 4 vezes até maior do que o próprio valor do imóvel. Então, sendo assim, esse tipo, essa modalidade de laudo é muito comum. E o melhor, pessoal, que muitas vezes quem indica você são outros colegas profissionais que não fazem esse tipo de coisa. Porque para fazer esse tipo de trabalho é preciso que se tenha conhecimento na área de perícia, é preciso que tenha se estudado para ser perito, que é o caso de vocês aí, meus alunos, que fizeram um curso de perícia, que estão correndo atrás para ter informações e bagagem e conhecimento para poderem estar preparados para fazerem perícias. É preciso que vocês tenham conhecimento de patologias construtivas para você poder olhar ali e saber avaliar se aquele imóvel tem ou não problemas estruturais. Não são todos os profissionais que sabem fazer na nossa área e que querem fazer. Muitos até sabem, mas não querem fazer, não são dessa área, estão especializados em outro tipo de segmento, em outro tipo de nicho e não querem fazer isso. Então, muitas vezes, vocês serão indicados por outros arquitetos, por outros engenheiros para essa pessoa aí poder fazer essa avaliação, visto que vocês estão trabalhando com isso, estão se especializando na área de perícia. Então, é uma área muito boa e com muita demanda, tá, pessoal? Isso acontece comigo direto, esse tipo de laudo de avaliação de imóveis em primeiro lugar e depois vem essa questão aí, problemas com vizinhos também, que está cada dia pior e também entra muito laudo com relação a isso aí. Então, na hora que vocês formatarem as redes sociais de vocês, é importante vocês colocarem lá que vocês fazem laudo pericial, judicial e extrajudicial. Vai aí a dica. E se você quer se preparar mais ainda, já assistiu o curso de perícia que está aqui no card gratuito e quer se especializar mais ainda, aprendendo mais sobre patologias construtivas para ter um certificado aí específico sobre isso e quer poder fazer mais avaliações desse tipo aí, é só você clicar no link aqui embaixo, comprar curso de gestão de obras e perícia, que é um curso todo feito para te preparar para fazer avaliações de imóveis, identificar patologias construtivas. Dentro da plataforma do curso, tem vários modelos de laudos com caso e situação analisado nas videoaulas. É um curso que já tem mais de 50 elementos de materiais didáticos e mais de 25 videoaulas. Então, vai te preparar para saber exatamente como se executa uma obra da forma correta para que você possa avaliar cada caso de patologia construtiva e tem certificado ao final, assim como o curso de perícia, que é gratuito aqui do meu canal. Ok, pessoal? Então, é só clicar no link aqui embaixo, comprar curso de gestão de obras e perícia, caso você queira se aprofundar e ter um certificado aí para te dar mais autoridade e você ter mais conhecimento para atuar nessa área, que é uma área muito rentável e aparece bastante cliente, ok? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Venha conhecer a minha loja Além da Costilas e dos Cursos. Vocês têm muitas opções de compra de modelos de laudos. Eles podem ser comprados separadamente. Ou então, se vocês preferirem, vocês podem comprar o combo onde ele sai com um preço menor. Se vocês comprarem individualmente, eles custam R$ 50,00. Mas, se vocês comprarem o combo, por exemplo, esse combo número 2 aqui, vocês vão levar 4 modelos de laudo mais um modelo de parecer técnico, mas o modelo de parecer técnico. Todo esse material, tá pessoal? Para baixar e para editar. E aí, cada modelo de laudo sai por R$ 30,00 ao invés de R$ 50,00. Então, nós temos também a opção do combo. Número 1, para quem não comprou ainda a apostila de perícia técnica judicial para o curso. Esse aqui, nesse combo, você compra a apostila, mais o modelo de laudo de avaliação de móveis, modelo de deslizamento de barranco, modelo de laudo de enunciação de outra nova, modelo de laudo de ensino de contêineres, mais o modelo de parecer técnico. O que tem no outro combo, só que esse aqui tem a mais, a apostila de perícia técnica. Tudo isso por R$ 250,00. Então, se você quiser comprar o combo, os modelos dos laudos saem apenas por R$ 30,00. Assim como o curso de gestão de obras e feriência, onde eu abro todo o meu formato de trabalho nas minhas obras e nos meus projetos. E ensino para vocês, não somente a parte técnica, assim como toda a parte administrativa, como contrato com o cliente, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, como a gente faz a aprovação do projeto na prefeitura e pega o alvará da obra. É, enfim, todo um material extremamente rico, onde eu mostro toda a maneira para vocês trabalharem por conta própria no seu próprio negócio e não ter prejuízo, ser bem-sucedido. E ao final, lá dentro da nossa plataforma do curso, tem uma pastinha onde nós começamos a fazer a avaliação de casos de perícia em processos para arquitetos e engenheiros, analisando caso a caso com o modelo de laudo disponível lá para baixar e editar. Ok? Então, é um curso extremamente completo, onde vocês aprendem toda a parte técnica e administrativa da obra, assim como vocês aprendem a fazer perícias com exemplos de casos muito comuns para arquitetos e engenheiros com os modelos respectivos de laudos para vocês poderem se aperfeiçoar, estudar e perder a insegurança na hora de formatar um laudo. Essa aqui é a nossa sala de aula virtual, com todo o material didático aqui disponível para vocês baixarem e editarem. Inclusive, ensinando aqui como fazer traço de cada argamassa das respectivas situações diferentes, quando é em bolso, quando é concreto, quando é assentamento de tijolos. E aqui a pastinha da perícia do módulo avançado, onde estão aqui disponíveis para vocês baixarem e editarem os laudos respectivos de cada situação. O curso mais completo que já seguiu para arquitetos e engenheiros, onde será uma complementação de tudo aquilo que vocês estudam na teoria na faculdade. Aqui eu estou mostrando para vocês, na prática, todo o modelo de trabalho que eu utilizo.